E aí gente, beleza? Gui Sigo aqui do Oasis Digital e hoje eu trago para vocês a segunda parte do guia de configuração de como transformar o seu celular num console portátil. Vamos finalizar hoje com toda a configuração dos emuladores independentes para ajudar você a rodar aquele jogo que é mais difícil de emular no seu novo console portátil. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Bem-vindos ao Oasis! Agora vamos começar a configurar os emuladores independentes e eu vou começar com o Drastic, que é o emulador de Nintendo DS. Ele já tem os controles mapeados aqui, mas se você quiser mudar alguma coisa no seu, é só em Change Options e depois External Controller. Aqui você clica Select Key Mapping, No Mapping e depois você vai em Map Control e configura um a um. Depois eu recomendo você ir aqui em Map Special e escolher um botão para o Screen Swap, que vai permitir que você troque a tela com um botão só. Eu botei o L3. Daqui podemos voltar, vamos em General e aqui embaixo em Default Layout eu coloco essa segunda opção aqui. Depois é só clicar em Voltar e vamos em Vídeo. Nos telefones mais potentes você não precisa ficar com o Frame Skip ativado, então eu vou desativar o meu aqui. Mas talvez você precise deixar essa opção ativada se você tiver um telefone um pouco mais fraco. Mais embaixo, um pouco, eu gosto de ativar isso aqui, High Resolution 3D Rendering, para melhorar os gráficos. E ativo também aqui o Multi Threaded 3D Rendering. Mas se você tiver com algum problema na emulação, você pode desativar essa opção. E ainda nessas opções de vídeo aqui, se você quiser, você pode mudar o filtro aqui para alguma coisa que te agrade mais. E na tela inicial aqui, é só clicar em Load New Game. Lembrando que se você tiver no Android 11, essa pasta preta aqui, ela vai estar desativada. Ou seja, você não vai conseguir acessar as suas ROMs. A maneira que eu consegui para poder resolver isso, foi colocar as minhas ROMs dentro do armazenamento principal do Android. Depois que você faz isso, quando você clicar aqui em Load New Game, as suas ROMs vão aparecer aqui. E vamos iniciar um jogo aqui. Estamos com esses botões digitais, que não precisamos deles. Então, vamos aqui embaixo no Menu. Menu. Depois descemos e vamos em Options. Virtual Gamepad. E aqui embaixo na última opção, Controller Opacity. Você diminui tudo. Depois é só voltar. Prontinho. Perfeito. E lembra aquele botão que a gente mapeou para poder trocar a tela? O L3? É só apertar e ele muda a tela para ficar mais fácil de ver. E aqui embaixo na próxima opção. Vamos pular agora para a Nintendo 64 Com o emulador M64 Plus FZ Quando você iniciar as ONGs não vão estar assim É claro né Porque eu já adicionei as minhas Mas para fazer isso É só clicar nesse botão de mais aqui embaixo Start File Picker E depois selecionar a sua pasta No caso a minha está aqui Download Games E N64 Use this folder Allow Os controles de Nintendo 64 Já vem mapeados Então você não tem que se preocupar com isso Mas você pode ir no menu aqui em cima Depois em Display E aqui Render Resolution Se você tiver um telefone mais fraco Você pode baixar a resolução Ou se você tiver um telefone mais potente Aumentar Eu vou colocar 1080p aqui Mas se você tiver com um jogo Que está com uma certa dificuldade para rodar Você manda voltar E sai do jogo Depois quando você clicar nele novamente Você desce e vai no opções aqui Settings Depois desce mais um pouco E aqui Emulation Profile A opção que vem selecionada é focada em qualidade Mas se você quiser algo que melhore o desempenho Se o seu celular não for tão forte Ou se você tiver com uma dificuldade em algum jogo Você pode selecionar outras opções Que tem Fast no final Então temos aqui O Glide 64 Fast Tem o Glide N64 Fast Tem outro aqui embaixo O GLN 64 Fast E uma outra opção aqui também O Rise Fast São nessas opções aqui Que você vai conseguir configurar o jogo Na melhor qualidade possível E também Naquela outra que eu te mostrei lá De baixar e aumentar a resolução O Glide N64 Fast O Glide N64 Fast Bem, agora vamos pular para o emulador de Playstation, o DuckStation. Aqui clicamos no símbolo de Play, o emulador vai dizer que você está precisando da BIOS. Aí é só clicar em Yes e selecionar sua pasta com as BIOS. E você escolhe essa aqui, SCPH1001Beam. Depois Select. E vamos fazer a mesma coisa com os jogos. Clicamos no menu ali em cima e vai em Game Directories. Adiciona aqui embaixo e escolhe sua pasta de jogos. Use this folder. Allow. Quando voltar, seus jogos vão estar aqui. Depois voltamos no menu, vamos em Controller Settings, Port 1. Aqui em Controller Type, você muda para Analog Controller DualShock. Depois mapeia seus botões aqui embaixo, 1 a 1. Depois vamos em Settings e clicamos em Auto Hide Touchscreen Controller. Para poder tirar os comandos digitais da tela. Voltamos aqui nas configurações. App Settings. E aqui em Geral, aqui embaixo, GPU Renderer. Colocamos Vulkan. Depois clicamos em Enhancements. E aqui, Resolution Scale, botamos para 1080p. Se você tiver algum problema para rodar algum jogo, seu celular for um pouco mais fraco, é só vir aqui nessa parte de Enhancements e diminuir aqui a sua Resolution Scale. Round 1, Fight! Round 2, Fight! Round 2, Fight! Vamos agora para a PSP com o emulador PPSSPP. Aqui você vai querer ir em Games, Browns e selecionar a sua pasta. No caso a minha já está selecionada. Seus jogos vão aparecer aqui. Depois você vai em Settings. Se certifica que o Vulcan está selecionado aqui. Mas dependendo do jogo, pode ser que você precise mudar para OpenGL. Se você tiver um jogo com uma certa dificuldade para rodar, você pode vir aqui em Mode e mudar para Skip Buffer Effects. Esse primeiro aqui, que vai ajudar a rodar. E se precisar, você também pode vir aqui e adicionar um Frame Skipping para ajudar naquele jogo mais difícil. Mas eu vou deixar off, porque o Poco X3 Pro não tem problemas para rodar a maioria dos jogos. Aqui embaixo, em Rendering Resolution, eu deixo 3 vezes a resolução do PSP mesmo. Mas dependendo do jogo, você pode até aumentar, que ele vai rodar muito bem. Ou diminuir também, é claro. E mais aqui embaixo, você ativa o Vertex Cache, Lazy Texture Caching e Disable Lower Effects. E aí O que é que você quiser? O que é que você quiser? Se quiser voar aqui, se quiser voar aqui. Tira a minha mão! Fire! Eu... eu devo... retornar! Fire! Ok, agora vamos para Dreamcast com o emulador Redream. E a primeira coisa que vai querer fazer aqui é adicionar sua pasta de jogos indo em Go To Library, Add Directory. Depois de selecionado, quando você volta para Games, seus jogos vão aparecer aqui. Depois você vai em Input, Porta A e aqui configura o seu controle. Depois vamos em Vídeo, vamos aqui em Frame Skip e desativamos ele. Essa vitória fortalece a alma de Sofia. Você ganha! Não pode ganhar! Atenção, all units. Suspects seem heading south. Block all major roads and capture the suspects. Yeah! Rolando a roundup, there's beat-up sound. Got faces to go, gotta follow my rainbow. Can't stick around, have to keep moving on. Guess what lies ahead, only one way to find out. Must keep on moving ahead. No time for dissing father, my beating stay. No time for dissing father, my beating stay. Agora um pouco de Sega Saturno com o emulador Yaba Sanchiro. Como sempre, adiciona a sua pasta de jogos e nesse menu aqui em cima você seleciona seu celular ou cartão de memória. E você seleciona seu arquivo zipado que ele vai reconhecer no emulador. Depois você vai no menu aqui em cima, Settings, mais embaixo, Player One Input Device, Choose, no caso eu estou usando um controle de Xbox. Depois, Edit Key Map e faz a configuração. Nas séries, ainda aqui na parte de Graphics, você pode escolher aqui o Video Core, trocar de OpenGL para Vulkan e vice-versa. Adicionar ou remover o Frame Skip e aqui, Rendering Resolution, você pode mudar para a resolução que você achar melhor. Baixando essa resolução vai ajudar você a rodar aquele jogo mais difícil. Bom, vamos lá. . 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 Veja a sua posição. Duas linhas para ir. Veja a sua posição. A blanda branca está saindo. Esta é a última linha. Agora pulamos para o Citra MMJ, o emulador de Nintendo 3DS. Como sempre, adicionamos as pastas dos jogos aqui em cima no mais. Mais uma vez clicamos aqui em cima. Vamos em Input Binding. E aqui você configura o seu controle. Ainda em Settings temos aqui Internal Resolution. Onde você ajusta a resolução de acordo com o jogo para melhorar o desempenho, assim como todos os outros emuladores. Depois que você começar um jogo, você volta e vai em Settings. Aqui, em Controller Opacity, você diminui para tirar os botões da tela. Também podemos voltar em Settings. E aqui embaixo, no Layout, eu coloco Large. Fico com uma tela grande e uma menor aqui do lado. Lembrando que no Citra, toda vez que você começa um jogo, ele vai criando uma cache com as texturas. Então, toda vez que você sair do jogo e você voltar, ele vai estar com desempenho melhor, porque ele vai criando essa cache. Ainda que em Settings, existem outras opções que você pode usar também para tentar melhorar o desempenho em determinado jogo. E elas são FMV Hack, Skip Slow Draw e Skip CPU Access. Não necessariamente você precisa ativar as três, mas é bom saber que você tem opções aqui para melhorar o desempenho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ele está ficando por lá! Ele está ficando por lá! A mídia! Nós vamos encontrar você! Agora vamos para o Aether SX2, que é o emulador de Playstation 2. O meu já está configurado aqui, mas eu vou resetar as configurações para poder mostrar para vocês. E aqui ele vai te dar duas opções, Safe e Unsafe. Safe no caso é para qualquer celular ou qualquer aparelho que tenha Snapdragon 845 para cima, que é o caso do Poco X3 Pro que temos aqui. Qualquer aparelho abaixo desse processador, como se você estiver fazendo a configuração no Palkiri X18S ou no GPD XP, você colocaria Unsafe. Independente da opção, nós podemos mudar ainda as configurações dentro do aparelho. Então eu vou colocar Safe aqui. Clicando aqui nas três barrinhas, você vai em App Settings, arrasta para a esquerda e vai ter a opção aqui Bios. E aqui você vai importar a sua Bios. Você tem a opção de fazer isso tudo na primeira vez que você faz a configuração, mas eu só estou mostrando para vocês aonde vocês vão, é porque no meu já está configurado. E a mesma coisa aqui em Game List, que é para você adicionar a pasta dos seus jogos. Depois você vai em Graphics e mais aqui embaixo você ativa essas opções aqui. Show VPS, Show Speed, Show Resolution, Show CPU Usage e Show GS Stats. Essas opções aqui vão ajudar você a verificar o desempenho do emulador. Aqui por exemplo eu tenho o jogo Black e eu estou parado numa mesma posição e você pode ver ali em cima que a velocidade do meu jogo estava na faixa de 50%. E eu posso andar um pouco e tentar jogar e vocês vão ver como está lento. Clicamos no botão de pausa aqui em cima. Depois vamos aqui em configurações. Graphics E lá embaixo, nas últimas opções, essas opções aqui podem ajudar você a melhorar o desempenho. Elas são a GPU Palette Conversion, Preload Textures, Disable Hardware Readbacks e Throttle Present Rate. Vamos ativar GPU Palette Conversion. E olha aqui, a velocidade do jogo já mudou bastante. De 50 foi para 100%. Olha isso. Conforme eu vou andando, ele dá uma certa caída. Mas está perfeitamente jogável agora. Voltando para as configurações e de novo, na aba Graphics, podemos ativar Preload Textures. Aqui você pode ver que o céu ficou um pouco estranho. Não é para ser assim. O desempenho melhorou, mas o céu ficou um pouco estranho. Enfim, aqui você ainda pode ativar e desativar essas duas outras opções aqui e ver se elas te ajudam no jogo. Outra coisa que podemos fazer é ir em áudio e aqui em Interpolation Mode nós colocamos Nearest. E aqui em Synchronization Mode você pode mudar para Async Mix. Por incrível que pareça, essa pequena opção de áudio pode ajudar bastante no desempenho de alguns jogos. Indo para gráficos, você pode optar aqui por OpenGL ou então por Vulkan. Aumentar a resolução do jogo a uma, duas vezes, três vezes a resolução nativa. Mas eu recomendo jogar sempre uma, alguns jogos, duas vezes, dependendo da potência do seu aparelho. E se você tem um aparelho muito fraco, eu recomendo aqui, em General, você desabilitar essa opção aqui. Enable Frame Limit. O que essa opção faz, basicamente, ela vai estar bloqueando a potência do seu aparelho para o jogo não rodar rápido demais, já que o processador suporta. Mas se você tem um aparelho fraco, você não precisa dessa limitação. Vou mostrar para vocês mais ou menos. Eu desabilitei, então ele está liberando todo o poder do processador. Quando eu volto para o jogo, como vocês podem ver aqui, a velocidade do jogo está acima da velocidade normal na maior parte do tempo. Está 120, 121, 130% da velocidade do jogo. Dependendo em algumas partes do jogo, está vendo como que o boneco corre, parece que o jogo está indo mais rápido do que o normal. E realmente está. Mais uma opção que você tem se você tiver um aparelho um pouco mais fraco é em System. Na primeira opção aqui, EE Cycle Rate, você escolhe menos dois. E o EE Cycle Skip, você escolhe três. Essas opções vão ajudar bastante no desempenho do jogo, mas somente se você tiver um aparelho mais fraco. Definitivamente, você não precisa fazer isso se você estiver usando o Poco X3 Pro ou um aparelho com o Snapdragon 845 para cima. E por último, mais uma coisa que você pode tentar é essa opção aqui. Enable Multi-Threaded VU1. Dependendo do seu aparelho, essa opção pode ajudar ou piorar o desempenho do jogo. Mas sempre vale a pena dar uma conferida. Quando você configurar o jogo do jeito que você quiser, é só você clicar no botão de pausa. Clica no izinho aqui de informação. Vai em System Settings. E aqui embaixo você clica em Copy Settings. O que ele vai fazer, basicamente, é copiar todas as configurações que você fez e aplicar nesse jogo. Para toda vez que você começar esse jogo, ele começar com essas configurações que você já preparou de antemão. MF-62, isso é Alpha-29, nós temos eyes of 2-5. T.C. receivendo heavy fire, multiple hostels inbound from 5-1's location. Request a C-130 gunship support. Negative 2-9, QRF is on route to unit force. Rally on their position and do it to catch. Come on, let's fight it! Let's get on top of it. 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 Eu me pergunto se as garotas... Eu me pergunto se as garotas do Nerd Rage! Ok, então você quer que seja fechado! Cone-se, pal! Cone-se, pal! Cone-se! Cone-se, pal! Cone-se, pal! Cone-se! 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 Cone-se, pal! Cone-se, pal! Cone-se, pal! Cone-se, pal! Cone-se! Cone-se, pal! 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 Como principal, você vai ter o seu sistema GBA aqui, e clicando nele e indo em All Games, todos os seus jogos vão estar aqui disponíveis. E se você dar tempo, ele vai abaixando todas as capas para você, se os jogos estiverem nomeados com os nomes corretos. E para começar um jogo, é só você clicar em cima, apertar Play, e ele vai pedir para você configurar o emulador que você vai usar para poder jogar esse jogo, e você só precisa fazer isso uma vez, clica em OK, no caso o emulador que eu vou usar já está correto aqui, é o RetroArch Plus, o Core que eu vou usar é esse mesmo, depois você volta, clica de novo e manda jogar. Ele já inicia o jogo no RetroArch para você, mão na roda, e quando você sai do RetroArch, ele volta exatamente para o LaunchBox e você pode navegar pelos seus jogos mais uma vez. E depois que você fizer isso com todos os sistemas, ele vai ficar assim, todo arrumadinho, com todos os seus jogos, com as capas. Massa demais isso, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a configurar o seu celular barra novo console portátil, da maneira que você quer. E se você gostou do vídeo, ele foi de utilidade para você, não esquece de deixar sua curtida antes de ir embora e considera se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificações de mais vídeos assim. Se você tem qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa seu comentário aí embaixo do vídeo que eu vou fazer o possível para responder a todo mundo. Gostaria de agradecer aos inscritos que se tornaram membros no canal e estão dando suporte para o nosso conteúdo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como se tornar um membro e também dar esse suporte, é só clicar ali embaixo na opção do lado de se inscrever em Virar Membro, para saber um pouquinho mais a respeito. Mais uma vez, Gui Sigo aqui, do Oasis Digital. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.